Nós, começamos a missa e eu falava de ir a missa como um presente de Deus E por que eu começava a dizer assim? Porque hoje no Evangelho, Jesus nos convida Viver todos viveremos, mas a forma como devemos viver ou queiramos viver Depende de mim e de você Deus, Deus é tão delicado, Deus, se você pensar em Deus, você pensa em amor E o amor verdadeiro é delicado O amor verdadeiro é convite O amor verdadeiro é reciprocidade O amor é gratuito E hoje, o amor de Deus se manifesta em Jesus Que diz, de uma forma linda Eu te louvo Pai Primeiro é Jesus que diz Eu te louvo Pai Eu te exalto Paizinho Por que escondestes essas coisas dos sábios, entendidos E revelaste aos pequeninos Ah, como deveríamos pedir Senhor, eu quero ser pequenino Claro que eu não vou conseguir encortar meus 1,90m, o tempo, a idade vai Não é isso que estamos falando Nós estamos falando, como eu quero ser pequeno Criança Com puro amor para com Deus Como eu quero ser como Jesus Pai eu te louvo Pai eu te agradeço Eu te exalto Pai Essa expressão de amor É forte Jesus se sentiu amado pelo Pai E foi esse amor que Jesus sentiu pelo Pai Que o levou a morte E morte de cruz Tenhamos clareza disso Jesus se sentiu amado pelo Pai Da mesma forma Jesus que Quer manifestar o seu amor para conosco E ele diz Vinde a mim Todos vós que estáis cansados Vinde a mim Jesus nos convida Jesus se oferece Se oferece como Refúgio Jesus se oferece como Descanso Jesus se oferece como Um lugar Onde podemos restaurar as nossas forças Agora você vai entender Se ir a missa para nós For uma coisa Odiosa Se a gente vai De má vontade Se a gente vê como Só uma obrigação Nós não entendemos a missa Como uma dádiva Como encontro com Deus É como se Jesus dissesse Vinde a mim cristãos Vinde a mim batizados Eu quero aliviar o teu O teu peso Eu quero aliviar tua dificuldade E você se pergunta Onde eu vou encontrar Jesus? Ah Eu sei a resposta Eu vou encontrar Jesus Na santa missa Então aí O amor nos alegra Então quando chega no domingo A gente não vai para a missa empurrado No chicote ou no laço Eu vou Porque eu vou encontrar O meu amado Eu vou Porque eu vou me abastecer de Deus Eu vou até lá Para colocar Todas as minhas dificuldades E me abastecer De Deus Para enfrentá-las Com verdadeira Fé Com coragem Você compreende? O vinde a mim De Jesus Que não é um vim pessoal Não é um ir a ele De uma forma intimista Eu vejo nisso A dimensão Igreja Eclesial Para nós Que já somos Do seu rebanho Mas também Para aqueles Que estão perdidos Nós temos Uma mensagem Nós temos Um ponto de encontro Eu diria Até vou brincar Um pouquinho Às vezes Você encontra Uma pessoa E aí Vamos Vamos fazer Uma janta Vamos Se você não dá endereço Não vai dar certo Não Eu estou devendo Uma janta Para o ministério Faz dois anos Não é Marco Desmarro Não dá Não dá tempo Se a gente Não se compromete A gente não faz É a mesma coisa Eu Jesus Venham a mim E alguém Podia perguntar Onde que eu encontro Jesus A igreja A igreja A igreja A igreja nos ensina Você quer ir a Jesus No momento de necessidade Você quer encontrar Jesus A igreja diz Você o tem Na palavra Você quer encontrar Jesus Você o tem Nos sacramentos Sacramentos Então Sacramento É dádiva Sacramento É alegria Sacramento É refúgio Sacramento É fortaleza Você quer encontrar Jesus Tem lugar E tem endereço A comunhão Eu quero enfatizar isso Porque eu tenho escutado Algumas coisas Que me deixam tristes Uma vida meio Amarrada Para Deus Tudo Obrigação Tudo Dificultoso Para Deus Gente Deus não quer Ser um Um peso Na mim E nas tuas costas Ele quer Aliviar O sofrimento Ele quer Nos dar Mais liberdade Para viver Ele quer Qualificar As nossas vidas Não vai pensar Que a vontade De Deus É pegar O terço De Nossa Senhora E ficar Batendo nas nossas costas Seu danado Seu filho Desobediente Deus não quer isso Você acha que Deus Quer nos Ficar Aborrecendo Não Deus nos ama E por nos amar Deus faz festa Para os filhos Deus faz festa Essa primeira mensagem Eu queria que Levássemos a sério Sempre pensar A vida da igreja A vida sacramental Ir para a missa É ir Para uma festa Um encontro Com Jesus A missa É um encontro Com Jesus A missa É um encontro Com Jesus Tem mais Esse amor Que contagiou Jesus E o Pai Esse amor Que Jesus Depois expressa Nós também Temos que propagar Seja pela obra Evangelizar Seja de outra forma No teu trabalho Nós temos que propagar A muitas pessoas Que estão Distantes Estão perdidas E quando eu falo Perdida Não é no mundo Do pecado Mas não se encontraram Não se encontraram Estão definhando Estão vivendo No limite Da gasolina Estão vivendo No limite Das suas forças Se eu encontrei Alegria Se você encontrou Alegria E encontrou Jesus Cristo Vamos dizer Para as pessoas Eu tenho Alguém Que pode Te ajudar E é Jesus Vamos lá Venha comigo Que eu te levo A ele Porque Jesus Disse Quando você Estiver cansado E a vida Cansa Quando você Estiver Fadigado Quando você Como a filha Aí fez Conheço bem Essa respiração Filho Quando você Está cansado Quando você Olha para as coisas Com muita Descrença Não é hora De fugir Não é hora De desaparecer É hora De você Chegar diante Do Senhor E dizer Senhor O Senhor Me convidou Eu vim Eu vim Buscar Refúgio Eu vim Buscar Força Eu vim Buscar Ânimo Eu sei Senhor Que os problemas Vão continuar Na segunda Na terça Mas hoje Hoje Eu me abasteço De ti Queridos Queridos Insisto Em dizer O que Jesus Disse Tomai Sobre vocês O meu Jugo Aprendei De mim Mais do que Falar sobre Mansidão E humildade Que acredito Que já falei Em outros Momentos Eu quero Falar do Jugo De Jesus Porque muita Gente Repito Um equívoco Acharmos Que Seguir Deus É um peso Que Deus É um peso Na minha vida Não Deus É a salvação Da minha vida Repita Deus É a salvação Da minha vida Seguir a Deus Me dá alegria Seguir a Deus Me dá alegria Seguir a Deus Me dá ânimo Seguir a Deus Me dá ânimo Porque do contrário Parece que É um caminho Da sofrência Uai Não é não E Jesus Garante isso O meu jugo É suave O meu fardo É leve Aí você vai falar Mas não é verdade Paga Não concordo Com isso Não Porque Seguir Deus É difícil Opa Vamos distinguir As coisas Sofrer Nós vamos sofrer Seguir Jesus Não significa Que estamos imune De um câncer Não significa Que nós estamos Imune De uma doença Não significa Que seremos Preservados Num caso De um desemprego Mas eu prefiro E essa é a decisão Enfrentar A enfermidade Que a vida Me trouxer Com Deus É mais leve Eu prefiro Enfrentar O desemprego Que me abater Em Deus Me dá força Eu prefiro Enfrentar Os sofrimentos Em Deus Então tem sentido Então quem me coloca O jugo Não é Deus Deus alivia O jugo da vida As contrariedades E nos dá leveza Mas então Por que é difícil? Não é difícil É melhor Enfrentar A vida Com Deus O grande problema É que a maioria Das coisas Que nós fazemos Fruto Fruto Das nossas Nossos erros Nós atribuímos A Deus E isso está Muito claro Na segunda leitura Veja Na primeira leitura E na segunda Eis que vem Um rei Ao encontro Ele é justo Ele salva Ele é humilde Mudando num jumento Um potro De cria De jumenta Ele eliminará Os carros De Efraim Os cavalos De Jerusalém E os seus Opositores A segunda leitura Jesus Cristo Dentre os mortos Irmãos Temos uma dívida Mas não para com a carne Para vivermos Segundo a carne Pois se vivermos Segundo a carne Morrereis Mas se vivermos Segundo o Espírito Então vivereis O jugo A carne O apego A desorientação De nossas buscas A perda Do foco Da nossa vida Se torna um peso Demais Para mim Ao contrário Uma vida em Deus Me faz De alguma forma Me desapegar Das coisas Ter um horizonte Mais extenso Um foco Mais centrado Na eternidade Então o que está Do meu lado Torna-se secundário E eu me sinto Mais livre Para caminhar O jugo de Deus É leve O fardo de Deus É leve Tanto Que o processo É Desapego O processo É Viver no Espírito O processo É Vencer aquilo Que é um obstáculo Da nossa salvação Eu gostaria Que cada um Agora Nesse momento Pudesse Pedir Senhor Alivie o meu peso Alivie O meu fardo Deixe-me ficar Deixe-me ficar Perto de ti A olhar a multidão Como ovelhas Sem pastor E de repente Você que está em casa Agora me acompanhando Você que está em casa Por favor Você que está aqui Senhor Me leva perto de ti Ao olhar a multidão Como ovelhas Sem pastor Foi movido Em compaixão E o convite Então lançou Vinde a mim Voz os cansados Eu vos aliviarei O meu fardo O meu fardo Tão pesado Ó Senhor Te entregarei Fica de pé Ao olhar A multidão Como ovelhas Sem pastor Foi movido Em compaixão Que o convite Então lançou Vinde a mim Em vós Estenda a tua mão Entrega teu fardo Eu vos aliviarei Alivia-me Senhor O meu fardo Tão pesado Ó Senhor Te entregarei Obrigado Senhor